Nesta terça, seis da tarde, Fernando precisa de uma babá. Nós não iremos mudar de babá aos 365 dias do ano. E Ana precisa de um novo trabalho. Eu vou conseguir esse emprego. Segundo capítulo de Meu Coração É Teu. E em seguida, Ivana é puro ódio. Maldita. A verdade é lançada. Você matou a penita. Últimos capítulos de A Dona. Nesta terça, no SBT. A Dona é Teu.